Atualmente no nosso servidor de Naruto Jedi, eu tenho o modo da Kurama corrompida. Mas e se eu falar pra vocês que hoje eu quero tá fazendo outro barinhão, só que diferenciado? Sim galera, hoje eu vou atrás das bijus elementais. E bom rapaziada, pra eu tá fazendo esses modos é muito difícil. Mas o bom é que os dois tem craft, tanto a Kurama de água quanto a Kurama de fogo. O único problema é que pra eu tá fazendo esses barinhão, eu preciso do barinhão da raposa de nove caudas. E o craft desse barinhão é simplesmente muito difícil. Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma mais fácil, mais fácil entre aspas, de eu conseguir esse barinhão? Eu tenho que simplesmente conseguir derrotar o Naruto barinhão. Pra derrotar o Naruto barinhão galera, eu tenho que conseguir fazer o boss do Sasuke de Boruto. Que no caso é esse boss aqui. Que se faz com uma invocação, um Rinnegan supremo do Sasuke e um Magekyou eterno do Sasuke. Bom, é um pouco difícil conseguir as coisas, porque eu preciso de um Magekyou eterno do Sasuke e um Rinnegan. E aí é que tá o problema galera, fazer o Rinnegan cara. Fazer o Rinnegan é muito difícil, porque precisa de células do Hashirama. E essas células do Hashirama, se bem que é fácil galera, é fácil de se fazer. Eu preciso de vidro e de resto eu tenho tudo. Até porque, olha o tanto de chakra que eu tenho aqui. Então vamos pegar tudo isso daqui que eu vou tá utilizando né, no caso eu acho que é isso. Deixa eu até ver se eu tenho aqui mais chakra de evolução, tenho aqui. E agora eu preciso pegar bastante areia. Ó, o nosso parceiro Gabislou tá fazendo a casinha dele galera, coisa boa. Mas melhor que isso vai ser pegar essas areias. E olha o tanto de areia que tem aqui galera, então vai ser bem facinho de pegar. Eu vou até reequipar meu modo pra ver se eu consigo pegar com mais facilidade. E olha isso galera, sim mano, esse meu modo que eu tô, ele é muito bom cara, muito bom mesmo. Mas perde um pouco a graça de eu tá sempre jogando com o mesmo modo, é por isso que eu quero testar cada vez mais modos. E agora eu consigo tá deixando aqui as areias esquentando. Bom, por enquanto que vai esquentando as areias galera, eu vou aproveitar que aqui eu já tenho um Sharingan do Sasuke, se eu não me engano. Ixi, eu não tenho o Sharingan do Sasuke galera, nem Sharingan eu tenho cara. Caraca, que problemão véi. O bom que eu tenho muito DNA aqui de Uchiha, então pra fazer um Sharingan eu só vou precisar galera, desses chakras aqui ó. Esse chakra normal. O problema é que eu tenho poucos dele, e esse chakra normal eu consigo derrotando genins galera. Bom, eu sei que aqui na frente sempre tem genin, talvez um no kenin também drope pra mim. Vamos ver se eu vou ter a sorte desse no kenin. Não, ele já droppou o giga. Tá, então a única forma de eu conseguir mesmo vai ser encontrando algum genin galera. Rapaziada, eu tô encontrando aqui uns genin, mas o problema é que é genin rank A. E eu não sei se o genin rank A ele não dropa mano, eu tenho que encontrar alguns genin mais fracos. Ali na frente tem alguns genins, e espero que algum deles seja o rank D, que é o que eu preciso. O único problema galera, é que o genin rank D ele é o mais raro mano. Ele é o mais fraco, mas ao mesmo tempo ele é o mais raro véi. Ó, aqui na frente tem mais alguns genin, ó, aqui é rank D galera ó. Rank D eu já consigo pegar os chakras que eu quero. Esse aqui é outro rank D, vamos lá. Maravilha galera, maravilha. Eu peguei todos os chakras aqui que eu queria, ó, até os nano chakra ele dropa. Ó, e perfeito. Agora é só eu fazer aqui um Sharingan. Nossa, olha esse meu inventário, meu Deus do céu galera. Tô perdido véi, tô perdido. Eu transformo esse Sharingan em Magikyo do Sasuke. Agora eu tenho que fazer mais um Sharingan. Transformo no do Itachi. E agora que eu tenho o do Sasuke e o do Itachi, eu faço o eterno do Sasuke. Agora galera, eu vou pegar esses vidros aqui, e vou transformar ele nisso daqui ó. Toma, preciso de 16. E tem que fazer mais 16. Perfeito. E faço esses frascos aqui de laboratório. Pronto, fiz todos os frascos. E já consigo fazer células de Hashirama, galera. Ô, coisa boa. Fiz aqui 5 células de Hashirama. E pra fazer o Hinegan, eu acho que só vai estar faltando o do Madara. E é o eterno do Madara. Cara, tranquilo de se fazer. Tranquilo de se fazer, ó. Porque eu já fiz aqui o do Madara. Agora eu preciso fazer aqui o do Izuna, que é o irmão do Madara. Faço o eterno do Madara. E agora eu tenho o Hinegan. E agora falta o último item, que é o Sharingan do Sasuke nível 3. Bom, então eu tenho que fazer aqui mais um Sharingan. Faço aqui no do Sasuke. Eu não sei se é o eterno, galera. Sendo bem sincero, eu acho que é o eterno. Então eu tenho que estar fazendo o do Itachi também. Olha, mano. Tava quase acabando meus itens, mas ainda bem que eu consegui fazer tudo, ó. Eu fiz aqui o do Sasuke. E agora eu tenho que fazer esses chakras de evolução. E vou ter que fazer o do Sasuke nível 2 aqui, galera. Agora só tá faltando o Sasuke nível 3. Só que tá faltando esses chakras de evolução. E aí é que tá o problema, galera. Nos meus baús, eu não tenho mais nada de chakras de evolução, ó. Se eu for olhar tudo, não tem nada, cara. Literalmente nada. O Senju normal já é difícil de se encontrar, galera. Agora, o Hashirama no Motosanin, cara, é muito mais difícil que o padrão. Tipo, muito mais difícil. Eu sei que normalmente aqui nessa vila, eu já vi nascendo alguns Senjus, galera. Não vou mentir, mas eu já vi nascendo alguns Senjus. Porém, o Hashirama, mano, ele é bem, mano. Ele é bem raro, cara. Ele é um mob muito raro. Mas eu quero ver se eu consigo estar encontrando um aqui. Porque eu não lembro se o Ninja Senju, ele dropa o chakra de evolução ou se é só o Hashirama, galera. Porque eu sei que é o Hashirama que dropa. Ó, ali na frente tem o Ninja Senju. Eu tenho que torcer pra esse Ninja Senju dropar o chakra que eu quero. E dropa. Uh, dropa. Menos mal, galera. Menos mal, porque esse Ninja Senju, ele é menos raro do que o Hashirama. Só que o Senju já é muito raro, cara. De qualquer jeito, é muito difícil eu conseguir fazer o que eu quero. Mas é daquele jeito, né, galera? Não podemos perder a fé. E o Itachi, que é muito raro, tá aparecendo um monte, né? Quando eu quero o Itachi, não aparece nenhum. Mas quando eu não quero, ele aparece em um monte, né? Beleza, beleza. Nossa, galera. Eu achei um Hashirama, cara. Eu achei que eu nunca ia encontrar esse mob aqui. Mas eu achei esse Hashirama aqui. Ele já é mais forte, ó. Mas ele também dropa muito mais chakra de evolução. Derrotando só um, eu consegui mais de um pack, cara. A diferença é muito grande. E olha isso. Eu não sei nem qual item eu deixo pra trás. Tão bom tá meu inventário. Eu vou deixar esses giga chakra, que eu acho que é mais fácil de encontrar do que esse nano e do que esse pequenininho. Mas beleza. Talvez com um pack, galera. Eu vou até fazer aqui uma crafting table, só pra ver... Ah, não funciona. Fiz a toa essa crafting table, galera. Não funciona. Porque pra eu fazer o chakra de evolução, eu preciso da crafting table científica. E eu tô muito longe da minha casa, cara. Muito longe. Porque, cara, foi difícil de encontrar esse Senju. Foi difícil. Mas beleza. Cheguei aqui em casa. Vou fazer aqui os chakras de evolução. E consigo fazer o maguique eterno do Sasuke, nível 3. Agora, galera, juntando esses itens aqui... Eu acho que é esses itens. Eu devo até ter feito um Sharingan a mais, mas se pá, não. O que tá ruim mesmo é só meu inventário. Tá bem difícil de organizar aqui meu inventário. Mas não tem problema, não. Agora eu tenho que fazer o Rinegan Supremo do Sasuke. E juntando... E pra fazer o Sasuke, falta o quê? Pra fazer o Sasuke boss? Só o Invocação, galera. Ah, então aqui, ó. Vamos pegar aqui meu Invocação aqui, ó. Peguei o Invocação. Colocando o Invocação aqui. O Sharingan aqui e o Rinegan Supremo embaixo. Eu passo o Invocar Sasuke de Boruto. Tá, galera. Agora começa a brincadeira. Vocês vão entender. Tá, eu vou até ir pra longe pra lutar com esse Sasuke. Porque eu sei que ele fica atacando fogo, galera. Isso não é nada legal. Mas beleza. Vamos subir aqui. E pei. Tá aqui o Sasuke e o T-H. Ele já tá vindo aqui todo doido atacando, galera. Todo doido aqui atacando. Mano, ele é muito forte, velho. Nossa, ele é muito forte. Olha o dano que eu tô tomando, galera. Olha o dano que eu tô tomando. Mano, eu tô com pouca vida já. Olha isso. Ele vem pra trás que nem doido. Ele vem pra trás que nem doido. Vamos lá. Eu preciso fazer algum modo que regenera, galera. Vamos bater aqui nesse Sasuke. Vai. Pegar ele no combo. Tem que pegar ele no combo. Desse jeito. Sem deixar ele acertar a gente. Sem deixar ele acertar a gente. Vamos. Calma, bate mais um pouco. Tá, mais um tapa. Agora uso de pilhagem, uso de pilhagem. Vai. Derrotei o Sasuke, galera. Derrotei o Sasuke. Ele dropa esses... Meu Deus. Meu Deus. Ele dropa bastante coisa, tá? Ele dropa bastante coisa. Mas o que eu quero é esses Naruto Barion aqui, galera. Ai, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque eu tenho que derrotar o Naruto Barion. Cara, galera. Eu acho que eu não vou fazer isso direto. Porque se eu lutar contra o Naruto Barion agora, eu vou perder. Vai ser muita burrice. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou organizar meu inventário. Guardando esses Susanos Loki que eu não quero. Vou guardar essas armaduras do Sasuke aqui também. Porque eu já tenho. Ó, tô usando aqui a armadura. E eu vou tentar fazer algum sem pô, galera. Eu vou tentar fazer aqui o Sanin do sapo. Que, se eu não me engano, é o mais fácil de se fazer. Tanto que eu já consigo fazer ele aqui, ó. Eu acho que eu consigo. Eu tenho que só fazer aqui o Ultra Chakra. Mas não é difícil de fazer esse Ultra Chakra, não, galera. Tá, fiz aqui o Ultra Chakra. E agora eu faço o sem pô dos sapos. É, eu acho que o sem pô dos sapos dele é melhor que o da cobra. Por que eu fiz esse sem pô dos sapos, galera? Esse daqui é um modo que mescla. Colocando ele, ele vem aqui, ó. Na onde fica a calça. Eu perco aqui a bandana. E colocando o meu Barion por cima, eu fico com a força do meu Barion, galera. Só que eu fico com a regeneração do meu modo Sanin. Então, isso vai me ajudar bastante pra lutar contra o Naruto. Porque vocês vão entender o dano absurdo que esse Naruto dá, galera. Esse Naruto aqui, ele é absurdo. Tipo, ele é um fenômeno, tá ligado? Vamos lá, vim aqui e pei. Apareceu o Narutinho. E vamos lá. Galera, ele não tá me acertando. Ai. Mas quando ele acerta, ó o dano. Quando ele acerta, ó o dano. Ai, 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 ai. Ele tá correndo atrás de mim, né? Tá correndo. Uh, parou de correr. Mano, ó o dano, galera. Mano, esse... Aí é que tá o problema. Quando ele acerta, é o dano absurdo, mano. É absurdo do absurdo. E beleza. E ele também não toma muito dano. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Nossa, galera, eu tenho que tomar cuidado. Olha isso. Mano, eu vou perder pra ele. Eu vou perder pra ele? Não. Ufa, consegui fugir. Caraca, moleque. Mano. Caraca, moleque. Caraca, velho. Ele é muito forte, galera. Tá. Ai. O range dele também é muito mais alto que o meu. Eu tenho que tomar cuidado. Sai fora. Sai fora. Ai, eu tô com 60 de vida. Beleza. A minha meta, galera, é derrotar esse Naruto sem ele me derrotar, mano. A minha meta é derrotar ele sem ele me derrotar. Caraca, mas ele é muito forte, galera. Ele é muito poderoso, mano. Beleza. Regenera mais. Eu vou esperar a minha vida voltar. Não sou bobo. Vou ficar com 100% de vida. O bom é que ele não regenera, galera. Será que eu consigo acertar uma gogol dama nele? Toma. Ih. Nossa, ele tá vindo pra cima de mim. Caraca, moleque. Parou. Vou tentar acertar outra gogol dama dele. Será que dá dano essa gogol dama? Ai, não dá nada de dano, galera. Só deixa ele pegando fogo. Só deixa ele irritado, velho. Sai. Fode, 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 fode. Caraca, velho. Nossa, ele é muito forte, galera. Esse daqui é um absurdo, mano. Esse mob aqui é absurdo, velho. Sai, bora. Beleza. Nossa, ó a minha vida. 70, se eu tomasse mais um tapa, eu ia. Se eu tomasse mais um tapa, eu ia. Beleza, ele tá ali, ó. Ó o bonitão aqui. Tá, minha regeneração ainda tem 3 minutos, galera. Eu tenho 3 minutos de modo. Vou regenerar tudo e vou acabar com ele, mano. Eu acho que se eu ficar grudadinho aqui nele, ele não me acerta. Porque ele não tava me acertando antes. Só antes ele não tava me acertando, porque agora ele me deixou 40 de vida. Rapaziada, eu acho que agora eu consigo derrotar ele. Ele tá me olhando, né, seu pilantra? Ai, vamos lá. Vai. Derrotei, galera. Derrotei, galera. Derrotei, galera. Ele me dropa esses bariões aqui. Ele me dropa muito chakra de astra. Mas o que eu quero é isso que ele vai dropar. Cadê? O que eu quero é o que ele vai dropar agora. Não é esse ishi que também é interessante, galera. Mas não é o ishi que eu quero. Cadê? Cadê? Eu preciso pegar. Aí, é esse bariões aqui. Tá, eu tô com pilhagem. Então eu sei que eu tenho mais. Boa, dois bariões. Eu vou pegar todos esses bariões, galera, que pode ser útil pra mim em algum momento. Aí, assim tá legal. Quatro bariões desses e três desse. Perfeito. Boa, galera. Boa, galera. Podemos fazer o nosso plano. O elemento katon, galera, ele se faz com o fragmento katon que se consegue derrotando o tira. E também de chakra normal. Ah, é bem tranquilo, galera. É bem tranquilo porque aqui o de biju eu já tenho. E aqui em cima eu não tenho o elemento katon. Faz tempo que eu não derroto o tira. Mas aqui tem um itachi, né? É, tem um itachi por aqui, ó, galera. Derrotando esse itachi. Cadê ele? Primeiro eu preciso achar esse itachi. Mas derrotando aqui o itachi eu consigo pegar alguns elementos katon. Vamos lá. Derroto o itachi. Será que ele não dropa? Nossa, galera. É, o itachi... Descobrimos que o itachi não dropa o elemento katon. Mas dropa muito a maldição do ódio, né? Vamos atrás do tira normal. Esse tira aqui que dropa o katon, galera, ó. Vamos lá. Peguei oito. Um deles dropa oito. Então, pra fazer as contas, eu tenho que derrotar mais três desses uchihas. O bom é que eu derroto eles em um tapa. O ruim é que tá um pouco difícil de achar ninja uchiha, galera. Os ninjas de clãs normalmente nascem em vila, mas essa vila aqui tá meio fraca, mano. Não tô conseguindo ver nenhum uchiha. Não vejo o Ryuga. Não vejo o Senju. A situação aqui de espalho tá bem precária, galera. Sendo bem sincero, mano. A parte mais difícil não vai ser nem derrotar o mob, sem encontrar ele, cara. Você vê o nível que a gente tá, né? Pô, lamentável. Mas beleza. Agora vai ficar faltando só mais um uchiha. É. E encontrei. Encontrei bem aqui pertinho. Oh, coisa boa, galera. Consegui derrotar aqui os três uchihas que eu precisava. Perfeito. Agora é só eu fazer o katon com os chakrazinho normal, né? Os chakrazinho normal eu tenho aqui. Então eu preciso fazer aqui três katon. Eu acho que ficou faltando um, hein, galera? Ah, eu acho que ficou faltando um katon. Nossa, é sério que eu vou ter que ir atrás de outro uchiha, galera? Nossa, meu modo até acabou, cara. Tão demorado que tava pra achar o uchiha, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu ficaria tão feliz se eu encontrasse o uchiha aqui perto, mano. Tão feliz. Tão feliz, mas, tipo, tão feliz. Tô até repetindo assim, galera. Vai que cola, né? E um uchiha aparece. Ah, é pelo que eu tô vendo. Nossa, ó. Oxi, peguei mais três barinhões no chão. Caraca. Mas pelo que eu tô vendo aqui, galera, vai ser impossível, mano. Nossa, olha o meu inventário, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ó, vamos em busca do nosso último guerreiro uchiha, né? Que agora eu vou fazer o trabalho de Itachi. E o último uchiha foi avistado, galera. Tô vendo ele ir aqui de longe. E vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Perfeito. Só preciso tá pegando aqui os elementos aqui. Aê, peguei os elementos de fogo. Faço mais um katon. E agora, colocando o barinhão aqui no meio e os katons aqui, galera, eu consigo fazer o barinhão de lava. Ai, 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 que eu quero tá testando esse modo. E, ó, ele me deu força 11, vida 60 e me deu um jutsu, galera. Cara, o único ruim é que ele não me deu night vision, né? Night vision é bem útil, mas eu quero tá testando esse jutsu. Eu vou testar até longe, porque vai saber, ele explode alguma coisa. Vamos ver, ó. Jutsu. Ah, ele solta um monte de fogo, galera. Caraca, da hora, mano, da hora. Além dele ser um modo até que forte, ele é um modo um pouco mais fraco do que eu tava. Mas ele é um modo muito forte, galera. Muito, muito forte mesmo, mano. Vamos aí. Vamos derrotar aqui esse Hashirama. Vou até soltar aqui o jutsu de fogo. Caraca, mas eu sou o pior usuário de jutsu de fogo de todos. Mas beleza, consegui derrotar aqui esse Hashiramazinho. Tá, já vou começar a ver as coisas aqui pra gente tá fazendo o nosso barinhão da água, galera. Que é o outro elemento que eu quero tá fazendo. E falta só o suiton. O suiton, ele faz com o elemento de água, né? Que você consegue derrotando o senju. Eu acho que eu já tenho até alguns desse na minha casa. Vou conferir. Tá, aqui, ó. Como eu falei, eu tinha alguns elementos, mas é só 12, galera. Não vai adiantar de nada pra mim. Então eu preciso ir atrás de alguns senjus pra tá derrotando eles. Porque os senjus que me dropam o elemento de água. Mas como eu falei, galera. O problema é esse, mano. Tá nascendo poucos senjus, velho. Na real, tá nascendo poucos ninjas de clã, né? Tá nascendo mais ninjas normais mesmo. Tipo, Meima. Tá nascendo muito Meima. Tá nascendo muito Nokenin. Muitos Naruto. Muito Boruto. Mas ninja de clã, galera. Tá realmente difícil de se ver, mano. Mas eu lembro que eu tinha visto alguns senjus pra lá, mano. Aqui pra esquerda. Tava nascendo... Ali, ó. Eu acho que é senjus. Ou se não fosse senjus, é o Itachi. É o Itachi. Mas por aqui, eu lembro que tava nascendo bastante senjus, cara. Eu vou ver se eu tenho a sorte de encontrar alguns senjus por aí. E só porque eu reclamei, ó. Toma. Um senjuzinho aqui. Boa. Olha, ele me dropa 10, galera. Então é só derrotar mais 3. Agora vai ficar voltando eu derrotar só mais um. E o último senjus está aqui na minha frente. Já era derrotado, moleque. Cara, ele dropou um pouco menos, galera. Eu tô com 26. Eu acho, eu acho que eu tenho que derrotar mais um ninja senjus. Eu tenho certeza. Ih, acabou de nascer. Ô, coisa boa, galera. Aqui, mano. Então, derrotei aqui mais um senjus. E agora tenho 34. Com os que eu tenho mais na minha casa, eu consigo tá fazendo todos os fragmentos sweeton. Que é o que eu preciso pra tá fazendo barion de água. Então vamos vir aqui pra minha casa. Vamos pegar aqui os meus fragmentos sweetons que tão aqui. E pra fazer o sweeton, o que que falta pra fazer o sweeton? Falta só os chacrazinhos, galera. Pegando aquele chacrazinho que fica logo aqui em cima, eu consigo tá fazendo 4 sweetons. Que é o que eu preciso. Agora eu pego esse barion aqui. Pego o chakra de biju, que já tá aqui comigo. Eu coloco o barion no meio, os sweetons aqui. E agora eu deixo os chacra de biju. E desse jeito, eu fiz errado. Acontece, acontece. Tá, então agora é só inverter, então. O chakra de biju aqui. E os fragmentos sweetons aqui. Aí eu faço o barion de água. E agora é só eu tá testando esse modo aqui, galera. E esse modo... Ó, ele é mais forte do que o barion de fogo. Tá, ele é o modo mais forte. Ele tem até mais vida. 244 de vida. É um modo bem interessante, galera. Pô, eu acho que eu vou testar esse modo com alguns bosses, velho. Eu acho que eu vou testar esse modo com alguns bosses. E alguns bosses que eu consigo até mesmo craftar. Tipo esse boss do Sasuke aqui, galera. Eu acho que eu vou tá testando com esse boss do Sasuke. É, eu vou fazer isso. Eu vou testar com o boss do Obito e o boss do Sasuke. Até porque é bem facinho de se fazer, galera. Só que eu acho que tem uma notícia ruim, galera. O meu chakra pequeno acabou... Ah, não acabou não. Tava aqui. Uh, que susto. Tá, vamos então fazer aqui. Eu preciso fazer 3 sharingas mesmo. Porque eu já faço aqui o do Obito. Cadê o do Obito? Eita, pra fazer o do Obito eu preciso fazer o do Kakashi. Beleza, vamos fazer aqui o do Kakashi. E faço aqui o do Obito. Perfeito. E agora eu faço aqui um do Sasuke. E também faço aqui um do Itachi. E agora pegando só um pouquinho mais de chakra, que é esses daqui. Eu consigo tá fazendo o eterno do Sasuke. Juntando aqui com os meus negócios de invocação. Cadê o meu negócio de invocação? Aqui, ó. Pego dois de invocação. E agora eu posso fazer o invocar aqui do Sasuke. E pra fazer o do Obito tá faltando o quê, galera? Ah! Ai, é que o do Kakashi, cara. Eu fiz o do Obito à toa, mano. Mas antes de tá testando a força desses dois barinhons, vamos pro nosso cantinho dos inscritos. E os inscritos do nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Emmanuel Lins, o Bernardo BHB e o Fantone. Que são membros aqui do canal. Bom, galera. Infelizmente, hoje não vai ter nenhum inscrito normal. Porque vocês não tão mandando desenho, galera. Mas é muito fácil. Quer ter o seu nome na plaquinha? Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy17, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de você estar aparecendo no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sim, galera. Se você realmente crer do fundo do seu coração e falar com a sua própria boca, você será salvo. Tá bom? Guarda essa palavrinha na sua cabeça, que é muito importante. Bom, como eu já tô aqui com o meu barion de água, eu vou tá testando esse daqui primeiro. Vamos colocar aqui o Obito e... Bum! Tá. Vortex de água. Será que isso dá dano? Meu Deus do céu, galera. Isso não dá dano. Mas isso... Nossa, isso daqui pode ser uma boa armadilha. Ó, isso daqui é uma boa armadilha, galera. Cara, ó, esse Jutsu aqui é muito útil, mano. É uma baita armadilha, galera. Pô, eu gostei desse Jutsu. Ainda mais pra enfrentar boss, mano. Eu achei uma boa armadilha, galera. Vamos estar derrotando aqui o Obito. Será que eu consigo derrotar o Obito aqui direto, galera? Sem correr? Consigo. Caraca! Toma! Derrotei aqui o Obito e... O que que ele dropa? Nossa, ele dropa o... Meu Deus. É, galera. Ele dropa só coisas horríveis. Horríveis. Mas beleza. Vamos estar trocando aqui agora. Peguei esse Barion. E vamos estar testando contra o Sasuke. Venha, Sasuke, o T-H. Toma aqui o fogo. Ó, ele já tá vindo pra cima de mim, esse pilantra. Ó, o Sasuke tem mais vida, galera. Caraca, o Sasuke tem mais vida. Olha isso. Sasuke já é mais... Ó, e eu não tomo dano pra fogo, galera. Ô, coisa... Ih, tomo sim. Ô, eu tô tomando dano da Materaço. Eu acho que eu tô tomando dano da Materaço, galera. Não é nem no fogo. Beleza. O Sasuke já é mais forte que o Obito, mano. Olha isso. Eu quero ver se o Sasuke é mais forte que o Obito ou se esse Barion é bem mais fraco do que o outro. Vamos lá. Tentar bater aqui nele. Será que eu consigo trocar? Tá, vamos tentar trocar rápido. Vamos tentar trocar rápido. Beleza. Tira isso. Troquei rápido. Beleza, consegui trocar rápido. Guardei o Barion. Vamos ver, vamos ver. Ah, galera. Eu acho que o Sasuke é mais forte que o Obito, hein. O Sasuke é mais forte que o Obito, hein, galera. E eu tô tomando aqui muita Materaço. Mas é, também dá muita diferença lutar com esse Barion do que com o outro, mano. Dá muita diferença. Ó o dano que o Sasuke tá tomando, galera. Caraca, então o Barion de água, ele é bem mais poderoso do que o Barion de fogo, mano. A diferença é até que grande. A única coisa triste é que o meu Shakujou vai acabar, né. Mas como o meu Shakujou vai acabar, eu também vou acabar com o Sasuke, galera. Eu não sei qual vai acabar primeiro. Se vai ser o meu Shakujou ou se vai ser o Sasuke. Eu aposto no meu Shakujou, cara. Porque ele já tá no fiapo do fiapo. Mas o Sasuke também tá ficando no fiapo do fiapo. Olha ele errando a Materaço. Galera, eu acho que vai dar zebra, hein. Eu acho que vai dar zebra. O Sasuke vai acabar primeiro do que o meu Shakujou. Vamos lá. Perfeito, rapaziada. Da Sasuke derrotado. E ó, ele dropou aqui a espada dele. Vamos tentar pegar a espada dele. Eu jogo fora aqui, que eu jogo fora. Vou jogar fora isso daqui. Beleza, peguei aqui a espada do Sasuke. Que é a Kusanagi, né. Kusanagi e ela tem skill. Toma, muito louca. Mas bom, rapaziada. Eu consegui fazer o Barion de água e o de fogo. Comenta aí qual o favorito de vocês.